O Edmundo, vamos falar um pouquinho mais do Paê, porque ele vem de uma longa inatividade, ele tinha atuado a última vez em maio, estreou no segundo tempo contra o Bahia, depois de praticamente três meses sem jogar, e aí ganhou 13 dias até o próximo jogo, que é o Fluminense, só que ele não teve o descanso dos outros. Ele, Rossi e o próprio Michael voltaram antes, já começaram a treinar na quarta-feira, ele treinava na quarta, quinta e hoje junto com o grupo. Quanto tempo, mais ou menos, o Ed, leva um jogador para voltar à forma, pegando no meio de temporada, porque ele não fez uma pré-temporada, por mais que ele treine durante essas três semanas que ele estava aqui no Vasco, não é igual uma pré-temporada. Quanto tempo leva o Ed para poder estar no ritmo? Fábio, é muito individual, é muito de cada um, só que só o treino, só treino, não vai, pode condicionar ele fisicamente, mas não vai condicioná-lo tecnicamente. Então, você precisa treinar e jogar, treinar e jogar. Ele jogou 45 minutos só e já mostrou que ele é diferente dos demais. Então, agora é uma questão de timing, questão de tempo, é jogar o próximo jogo, sei lá, 60, 70 minutos, até ele suportar os 90 minutos de uma partida inteira. Mas eu acho que ele tem que ir para o campo, cara. Ele é diferente, ele é diferente. Acho até que ele deu um passe perfeito para o Jair, como atacante, a gente tinha uma máxima de que tem que acertar o gol, porque eu transfiro a responsabilidade. Se eu acerto o gol, já não é mais problema meu, agora é problema do goleiro. É ele que tem que se virar lá para fazer a defesa. Acho que o Jair caprichou demais, tirou demais, mas acho também que se o Paier fosse mais egoísta e ele chutasse, eu acho que ele faria o gol, porque ele tem mais faro de gol, está mais acostumado com aquela situação de fazer gol. Mas ele, de forma generosa, ele dá um passe com açúcar, com o gol todo aberto para o Jair. A gente lamenta, porque seria o gol da virada, o Vasco faturaria três pontos. Em seguida, logo em seguida, o Jair é expulso. E aí, enfim, acaba acentuando mais ainda o erro dele. Mas acho que ele tem que jogar, o Fábio. Jogar e jogar e jogar. Não adianta. Se ele treinar três meses, ele vai ficar bem fisicamente, mas tecnicamente não. Então, tem que ir treinando e jogando, treinando e jogando até ele suportar os 90 minutos. Respondendo a pergunta do Kleber, essa vistoria de hoje, Kleber, não tem nada a ver com o aumento de capacidade, não. É para olhar exatamente com a atual capacidade tudo o que envolve um jogo de futebol, uma praça, um estádio de futebol, se está de acordo, a saída de emergência, o acesso ao clube, as mangueiras, a tubulação, enfim, tudo o que envolve a paz do corpo de bombeiros. Por isso foi feita essa vistoria hoje aqui. O Rogério falou que conheceu a sua mamãe em São Francisco, há alguns anos atrás. O Rafael Capita. Capita, qual seria a melhor posição para o Paia nesse time de mundo? Jogando mais perto do Berret, sendo o 10, o que você imagina para a posição dele? Ele é o 10, não só na camisa. Mas eu faria três jogadores de meio campo, Zé Gabriel, Paulinho para Chedes, ou Paulinho e Marlon Gomes, e ele solto, podendo chegar nos dois atacantes. Faria um 4-4-2, mudaria. Eu já não gosto do futebol posicional, onde tem a ponta direita, a ponta esquerda. Eu gosto de uma movimentação constante, mas eu deixaria ele mais livre para criar e chegar à área adversária. Foi assim que ele teve sucesso por nove temporadas jogando no Olimpíada de Marseille. E a sua opinião, Edu, em relação ao Paia? Exatamente o que o Edmundo falou. Eu jogaria com três jogadores no meio campo e com dois jogadores no ataque. No caso, o Peck, disputando posição com o Rossi, com o Serginho e o Verrete. Você tem um jogador com muita habilidade. Paulinho também tem condições de abrir. Ele jogava como ponta e tal. Mas ele ali no meio campo, junto com o Paulinho, com o Prachedes, que tem um bom passe, ou o Marlon também, que sai para o jogo, consegue carregar bem a bola. O Vasco ganha demais com a liberdade de um craque, que o Paia deu para perceber naquele dia com dois, três toques, que o cara é diferente. O toque para o Jair que vocês falaram, muitos outros jogadores teriam finalizar, chutou para o gol de qualquer maneira e tal, fecha o olho. Ele não, ele olhou o jogador, ele percebeu a chegada do Jair, infelizmente errou o gol, mas faz e me abraça. Um jogador, na maioria das vezes, pode tentar dez vezes, eu acho que nas próximas dez, o Jair, pelo menos, sete oportunidades. Ele vai marcar aquele gol, ou pelo menos acertar o gol. Mas o passo veio açucarado. E é ele quem começa a jogar, porque ele sai da posição de impedimento e vai buscar a bola pela esquerda.